Olha, mais uma informação, agora 1h53, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou hoje que Israel precisa autorizar a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Em discurso em Istambul, Erdogan garantiu que a Turquia vai continuar enviando ajuda a Gaza em um acordo de cooperação com o Egito. O primeiro carregamento turco chegou na manhã de hoje ao aeroporto de El Arish, a 50 quilômetros da faixa de Gaza e foi rapidamente colocado em caminhões que agora aguardam autorização para entrar no território. As autoridades turcas também se colocam à disposição para negociar a libertação de reféns sequestrados pelo Hamas e mediar conversas de paz. O governo da Turquia se ofereceu para mediar o confronto entre Israel e o Hamas. Já o presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou que as violações contra civis na região são inaceitáveis. Eduardo Saldanha, como é que vai se dar agora, Eduardo, essa negociação? Quais vão ser as exigências, de lado a lado? Tanto por parte de Israel, que como destacamos, quer a libertação dos reféns que ainda estão em poder dos terroristas, e do lado do Hamas. Braum, essa sua pergunta é muito importante para que a gente consiga estabelecer os próximos passos, o que pode acontecer nesse conflito daqui para frente. E nós temos diversas questões. Primeira questão é a questão de como se darão essas negociações para que chegue ajuda humanitária. Por quê? Porque é preciso sim a autorização do Estado de Israel para que essa ajuda humanitária chegue àqueles que precisam na faixa de Gaza. Entretanto, não basta autorização de Israel. É preciso que dentro da faixa de Gaza seja permitido um corredor para que esta ajuda realmente chegue àqueles que necessitam. Segundo, nós precisamos entender como que funciona esta guarida, este apoio a estas pessoas, a esses potenciais refugiados. Obviamente, essas ajudas que estão chegando através do Egito, da Turquia, elas são ajudas emergenciais e absolutamente necessárias, como foi a ajuda do Brasil. Mas, neste momento, temos que entender, principalmente por parte do Egito, que para o Egito é importante receber esta ajuda emergencial, mas ela não é a mais essencial. Por quê? Porque este é um problema do Egito. A ajuda emergencial fica muito bonita na foto, Brown. A ajuda emergencial mandar aviões com comida, com água, com suprimentos médicos é muito bonito politicamente para estes países que ajudam. Só que, ao fim da guerra, nós temos os refugiados. No direito internacional dos refugiados, nós temos dois tipos de ajuda, Brown. A ajuda emergencial e a ajuda de resiliência. A resiliência é o grande problema. O que fazer com os refugiados depois do conflito? Porque quem vai pagar a conta é o Egito. E, neste momento, este é o tema central da negociação para a ajuda. A ajuda emergencial é fácil. É simplesmente criar um corredor para que essa ajuda chegue. E, depois do conflito, e estes refugiados, se eu crio um corredor humanitário, que saiam pelo sul de Gaza para o Egito? São milhões de pessoas. O que fazer? Portanto, este é o pós-conflito. Esta é uma questão que tem que ser discutida já. E é o que o Egito está fazendo. E, por último, temos que analisar o que vai manter unido o terrorismo. Pois sabemos que o Hamas é um grupo de características sunita. O Hezbollah, xiita. O Irã, xiita. Portanto, é a mesma coisa que acontecesse aqui no Brasil um ataque que unisse direita e esquerda. Momentaneamente, estaríamos unidos numa mesma voz. Ao longo do tempo, as nossas diferenças se evidenciariam. Os conflitos políticos internos aumentariam. É o que, provavelmente, deve ser uma preocupação entre xiitas e sunitas. Neste momento, eles se apoiam contra o inimigo comum Israel. E depois disso? Como manter esta harmonia precária e frágil entre sunitas e xiitas, que, historicamente, estão em lados opostos no mundo muçulmano? Portanto, essas duas perspectivas são importantíssimas. Além da instabilidade política interna em Israel, eu tenho a instabilidade política interna entre os grupos que apoiam o Hamas. E temos também o pós-guerra. O que fazer com os refugiados? Quem paga esta conta? E o Egito está no topo da lista. ... ...